Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou montar 3 looks com tênis branco. Pra galera que curte aí, tem uma galera que é fã aí do tênis branco, eu tô nessa galera aí, eu curto demais tênis branco. Já falei aqui no canal que tênis branco é uma peça chave no guarda-roupa masculino se você não tem, cara. Você precisa de um, porque dá pra você montar vários looks irados e é isso que eu vou fazer no vídeo de hoje. Se você chegou aqui no canal agora, por esse vídeo, a primeira vez que você tá aqui, se tu curte conteúdo de moda masculina, você tá no lugar certo. Se inscreve aqui no canal agora, que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. Nesse primeiro look, eu coloquei essa track paint. Cara, o dia que eu fui na loja e eu bati o olho, eu mostrei aqui no canal, não vou lembrar qual foi o vídeo. Mas enfim, quando eu bati o olho, eu falei, cara, essa track paint tem que ser minha. Track paint e estampada, enfim, calça estampada, independente de como ela seja, tá super em alta, então coloquei essa calça daí. E aí, coloquei essa camisa estampada. Cara, já falei várias vezes aqui no canal que não tem problema nenhum misturar estampas. Você só tem que saber como fazer isso. Se você é inscrito antigo aqui no canal, você já me viu montando vários looks estampados. Se você é novo por aqui, te convido a fazer um de boa flicks, que é você maratonar os vídeos aqui no canal, que você vai ver várias ideias, vai ter vários insights aí pra você montar looks diferentes. E aí, eu coloquei o tênis branco, né, que cara, dá uma olhada aí. Embora a calça seja estampada, seja uma track paint, seja mistura de estampa, o ponto focal desse look acabou ficando com o tênis, porque, né, ele acabou dando uma destacada aí. Curto demais montar esse tipo de look, sabe? Um look mais sóbrio, mais escuro, e aí, com tons mais escuros, e aí, colocar um tênis branco. Curto demais nessa pegada aí. Nesse segundo look, já fui pra uma pegada mais alinhada. Coloquei essa calça de sarja com corte de alfaiataria. Deixa eu desligar o ar, que agora que eu vi que o ar tá ligado, capaz do som tá zoado, enfim. E aí, eu coloquei essa calça de sarja no corte de alfaiataria. E aí, galera, eu já fiz um vídeo aqui no canal de dando dicas de como você usar a calça de alfaiataria. Vá lá dar uma olhada, é legal pra abrir a tua mente e você sair um pouco aí do jeans, sabe? Sair do básico, e aí você consegue montar looks mais alinhados e que são estilosos. Não são looks alinhados, sabe? Um certinho, meio, sabe? Não. É um look alinhado e que fica legal. E eu coloquei essa camisa de botão cinza. O que faz o look mais alinhado e ficar estiloso é você usar uma camisa de botão que seja no corte slim. Slim, slim fit. Vai depender da marca que você vai comprar aí. A nomenclatura acaba mudando. E aí, que é essa camisa mais sequinha, sabe? Mais justa no corpo. Essa minha não tava justa assim no corpo, ela tava bem, bem grande. Eu mostrei pra vocês no vídeo aqui de como ter uma camisa perfeita, que parece que foi feita sob medida pra você. Que foi lá, eu mostrei o que ia ajustar, uma camisa... Enfim, eu vou deixar esse vídeo aqui em cima. Vai lá dar uma olhada como essa camisa cinza tava pra como ela tá agora. E aí, é onde eu falei, né? Você montar um look alinhado e estiloso. Coloquei esse tênis branco. Dá uma olhada como que dá pra usar tênis nesses looks mais alinhados. Eu curto demais essa pegada. Me diz aí se vocês curtem usar esse estilo mais alinhado com o tênis branco. Se você não tem um tênis branco, se liga aí como que você pode ganhar um tênis branco. Eu gravei um vídeo aqui no canal que são três coisas que você pode dar de presente pra um homem. Então, se de repente, né, você tá participando de algum amigo oculto, ou, sei lá, tá perto do seu aniversário, enfim, pega aquele vídeo lá. Porque entre as três peças que você... As três coisas que você pode dar de presente pra um cara, tem o tênis branco. Então, você pega aquele vídeo lá e já manda no grupo aí, ou então pras pessoas que provavelmente podem, sei lá, de repente, te dar um presente de aniversário, que aí já fica a dica aí, quem sabe você não ganha tênis branco. Então, bora aí pro terceiro look. Antes do terceiro look, cara, curte esse vídeo aqui, me dá uma moral, né, que é pro YouTube entender que esse canal faz vídeo, faz um conteúdo... Eita, vamos de novo! Pro YouTube entender que esse canal produz um conteúdo relevante aí, ele vai mostrar pra mais gente, você vai me ajudar a divulgar o canal. Partindo pro terceiro look, eu coloquei essa camisa com lista vertical. Já falei várias vezes que lista vertical tá em alta agora no verão 2019. Pra quem já tá aqui há um tempo, já deve estar de saco cheio de me ouvir falando isso. Mas, se você é novo e ainda não sabe, listas verticais é tendência agora pro verão 2019. Tem uma web série aqui no canal que eu falo de todas as tendências, não só a lista vertical, mas todas as tendências pra esse verão 2019. Então, vou deixar aqui em cima, vai lá dar uma olhada. E aí, eu coloquei essa camisa de botão com lista vertical. E pra completar, eu coloquei essa bermuda jeans destroyed. Eu curto muito essa bermuda. Inclusive, eu não sei se eu já postei esse vídeo. Se eu postei, ele vai estar aqui em cima. Que é de como você ajustar as suas bermudas. Essa bermuda, ela tava muito larga em mim. Ela vinha abaixo do joelho. Enfim, ela era completamente diferente. E cara, eu levei pra ajustar. Eu vou deixar o vídeo aqui em cima. Se eu já postei, ele vai estar aqui. Vai lá, dá uma olhada. Que cara, a costureira, a Michelle, transformou essa bermuda. E aí, coloquei o tênis branco ali pra dar o desfecho. Cara, se liga como que esse look tá muito estiloso. E esse look, cara, dá pra você dar uma volta no shopping. Dá pra você sair à tarde. Geralmente, vocês costumam me fazer essas perguntas. Às vezes, cara, me dá uma dica de look pra sair à tarde. Pra ir no shopping, sair com a família. Enfim, esse look aí tá ideal pra você ir em todas essas situações que eu falei. Que você pode ir fundo. Que vai estar muito estiloso. Desses três looks, o que eu mais gostei foi o último. Eu confesso que eu virei fã dessas camisas com listra vertical. E cara, eu me amarrei. Curti muito esse look aí. Me diz aqui embaixo qual dos looks você mais gostou. Qual que você usaria. De repente, qual que você já tem costume de usar. Quero saber de tudo. E como eu tenho feito, no final dos vídeos, eu tenho respondido uma pergunta aleatória. Seria uma pergunta aleatória de vocês. É uma pergunta que não faz parte do nicho de moda masculina. Então, eu tô respondendo essas perguntas de vocês. Só que, e aí, essas perguntas que vocês me mandam ou aqui no comentário dos vídeos. Ou lá no Instagram, no comentário das fotos. Se você não me segue lá no Instagram. Me segue lá no Instagram, que eu tô sempre falando de conteúdo de moda masculina. Falo de várias outras paradas por lá. Só que, no caso, hoje, não é uma pergunta. O Magno pediu pra eu mandar um alô pra galera que trabalha nas torres eólicas lá do Nordeste. Então, Magno tá aí. Manda um alô. Manda um abraço pra galera aí. E é isso aí, galera. Bora ficar ligado. Bora ficar antenado. Todo mundo ficando estiloso que não vai dar pra ninguém. Só vai dar pra gente. Beleza? E a gente se vê aqui, então, no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau!